Bem-aventuranças A reflexão do dia é a explicação do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12, conhecida como as Bem-aventuranças, é uma das partes mais inspiradoras e profundas do Sermão da Montanha, onde Jesus ensina valores fundamentais do Reino dos Céus. Por meio das bem-aventuranças, Jesus apresenta um caminho de santidade e felicidade para seus seguidores, centrado na humildade, misericórdia, justiça e paz. Jesus sobe ao monte, um gesto significativo que ecoa o momento em que Deus dá a lei a Moisés no Monte Sinai. Jesus agora se coloca como um novo mestre, trazendo uma nova lei baseada no amor e na misericórdia. As bem-aventuranças não são simples orientações de conduta. Elas revelam o coração do Reino de Deus e desafiam seus ouvintes a adotar uma visão de vida que supera o materialismo e egoísmo. A primeira bem-aventurança destaca os pobres em espírito, referindo-se àqueles que se reconhecem dependentes de Deus. Ao contrário dos valores do mundo, que buscam poder e autossuficiência, Jesus enaltece a humildade. Os pobres em espírito são pessoas que reconhecem a própria fragilidade e se abrem à ação de Deus em suas vidas, permitindo que o Reino dos Céus se manifeste por meio da sua entrega e confiança. Aqueles que sofrem são consolados por Deus e os mansos herdam a terra. Essa promessa pode parecer contraditória, mas revela uma verdade profunda. A mansidão não é fraqueza, mas uma força interior que rejeita a violência e escolhe o caminho da paz. Os aflitos encontram consolo em Deus e a mansidão se torna um meio de transformar o mundo, conquistando-o com a força da bondade e da compreensão. Jesus abençoa aqueles que têm fome e sede de justiça, ou seja, que anseiam por um mundo mais justo e pela retidão divina. A justiça de que Jesus fala não é uma justiça meramente humana ou punitiva, mas uma justiça de compaixão, onde cada pessoa é tratada com dignidade e respeito. É uma busca incessante pela realização da vontade de Deus no mundo, que culminará em saciedade para aqueles que buscam viver em conformidade com esses valores. A misericórdia é um reflexo direto do amor de Deus, e aqueles que a praticam experimentam a própria misericórdia divina. A pureza de coração, por sua vez, é um convite à transparência e à sinceridade. Os puros de coração estão livres de hipocrisias e são verdadeiros em sua relação com Deus e com o próximo. Essa pureza lhes permite ver a Deus, ou seja, ter uma experiência mais profunda e autêntica da presença divina. Jesus exalta os que promovem a paz e os perseguidos, pois ambos são sinais vivos do reino de Deus. Os pacificadores são chamados filhos de Deus por serem instrumentos de unidade e reconciliação. Aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça são um exemplo de fidelidade, perseverança e coragem, mantendo-se firmes na fé, mesmo diante das adversidades. Jesus os encoraja a se alegrar, pois sua recompensa no céu é grande. Jesus conclui as bem-aventuranças com uma exortação à alegria e ao júbilo para os que são perseguidos e injuriados por causa dEle. Esta alegria transcende as circunstâncias, pois está enraizada na esperança da vida eterna. A recompensa prometida por Jesus não é somente futura, mas também uma presença consoladora em meio ao sofrimento. Essa alegria é a confirmação de que o caminho das bem-aventuranças, embora desafiador, conduz à verdadeira felicidade. Em suma, as bem-aventuranças são um convite de Jesus a viver segundo a lógica do reino de Deus, que é radicalmente diferente da lógica mundana. Elas nos ensinam que a felicidade verdadeira não está em acumular riquezas ou poder, mas em cultivar a humildade, a compaixão, a paz e a justiça. A paz de Cristo e o amor de Maria. Tia Alessandra E aí, povo de Deus! Gostaram da reflexão de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda no crescimento do nosso canal. Beijos da Tia Alessandra Gostaram da Tia Alessandra